Sacerdote do Senhor, celebra a tua missa, como se fosse a tua primeira missa, como se fosse a tua única missa, e como se fosse a tua última missa. A igreja te ungiu, Padre Miguel, na manhã de hoje, por meio do sucessor dos apóstolos, para que, guardado pelo sumo e eterno sacerdote, recebas a oferenda do povo santo e a apresentes a Deus, tomando consciência do que vais fazer, e pondo em prática o que vais celebrar, conformando assim tua vida ao mistério da cruz do Senhor, porque escolheste te guardar para Ele, na fidelidade, no pertencer somente a Ele, foste ungido, foste marcado como especial propriedade do Senhor, foste ungido para seres sacerdote, hoje, Padre Miguel, começou o resto da sua vida, e será como padre, mesmo que você chegue a ser papa um dia, tudo só fará sentido em razão de hoje, você ter sido feito padre, conceda-te, Deus, a alegria e a graça, de envelheceres no altar dEle, que hoje alegra a tua juventude, nada acrescenteis ao dom que recebestes, seja padre, unicamente padre, apenas padre, em tudo padre, que hoje, e até o teu último suspiro, faça-se em ti, segundo a palavra do Senhor. Quero ofertar Toda minha vida No teu altar, Senhor, pra sempre quero ser teu Tô consagrado a ti É o que eu desejo ser Pra responder ao teu chamado Como Maria disse sim E concebeu o Salvador Quero também dizer Faça-se em mim Em teu altar, Senhor, Jesus, com o pão e o vinho, oferto todo o meu ser E todo o meu querer Jesus, aos pés da tua cruz Consagro minha vida Deixo tudo aqui, Senhor Como filho de Maria Que sou Que sou Quero ofertar Toda minha vida Toda minha vida Maria Maria disse sim E concebeu o Salvador Quero também, Senhor, Senhor, Jesus, com o pão e o vinho, oferto todo o meu ser E todo o meu querer E todo o meu querer Jesus, aos pés da tua cruz Consagro minha vida Deus, aos pés da tua cruz Deus, aos pés da tua cruz Deus, aos pés da tua cruz Em Teu altar, Senhor Jesus Com o pão e o vinho Oferto todo o meu ser E todo o meu querer Jesus aos pés da Tua cruz Consagro minha vida Deixo Tua aqui, Senhor Como o Filho de Maria que sou Eis aqui o servo do Senhor Faça-se em mim, segundo a Tua Palavra Amém! 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 Obrigado.